Olá, bem-vindo ao canal Orbis Fantasia, um canal dedicado ao conhecimento, ao entretenimento e à ficção científica. Como prometi, vou dar continuidade à trilogia do problema dos três corpos. Eu já fiz o vídeo a respeito e acho que vocês já viram. O título do livro é A Floresta Sombria. A edição original dele é de 2008 na China e, posteriormente, em 2017, a edição brasileira. O livro tem entre 400 e 500 páginas, dependendo de quem editou o livro no Brasil. E é um livro imperdível, da minha opinião, de ficção científica. Tenho certeza que você vai gostar. E não esqueça, curta, comente, compartilhe, ative as notificações e inscreva-se. É muito importante para o canal e o crescimento dele. A sua ajuda é fundamental para a gente continuar a produzir conteúdo. A Floresta Sombria, segundo o volume da trilogia de Sinks e Lu, para além de mera continuação, trata-se de uma verdadeira expansão da narrativa apresentada ao longo de O Problema dos Três Corpos. Apesar de cada ação possuir relevância, das histórias e desafios de personagens terem peso para a compreensão do leitor, relacionando assim a tudo aquilo que vimos no primeiro livro, o segundo capítulo dessa narrativa se desprende das amarras daquele que lhe deu origem, nos apresentando novos personagens, novos desafios e o rumo da humanidade, ao mesmo tempo em que se aproveita de todo o contexto do primeiro livro para elevar o nível da obra que nos é apresentada. Com toda a frota de trisolares seguindo em sua direção, além da terrível presença dos sófãos, pequenas partículas lançadas pelo inimigo, capazes de transmitir informações atualizadas para os líderes trisolarianos, da mesma forma com que limita o desenvolvimento do conhecimento humano, a Terra percebe-se em estado de guerra, com uma nação que nunca antes viu, cuja história sabe pouquíssimo e cuja tecnologia é muito mais avançada do que qualquer humano poderia um dia vir imaginar. Em um contexto onde o inimigo recebe todas as informações em tempo real, sendo capaz de ouvir cada conversa, ler cada documento e observar cada nova tecnologia desenvolvida, grandes organizações mundiais se unem para lançar o projeto Barreira, uma das poucas esperanças para o futuro da humanidade. O objetivo do projeto é selecionar quatro indivíduos dentre a grande quantidade de pessoas que acompanham a humanidade. Aos quatro integrantes será aberta uma quantidade praticamente limitada de recursos e, em troca, cada um deve elaborar um plano para o destino da humanidade. O detalhe está no fato de que, com a presença dos sófãos, cada barreira deve manter seu plano para si, no íntimo de seus pensamentos, trancado em sua mente, vindo a realizar ações capazes de confundir o inimigo, da mesma forma com que segue o plano original. A Floresta Sombria lança a mão de jornadas de personagem na mesma medida em que destaca os caminhos da humanidade quando posta em contexto de ameaça alienígena, sem falar de sua possível extinção quando o temível encontro, enfim, acontecer. Os personagens principais representam pensamentos comuns dos tipos humanos, destacam a falta ou presença de esperança, ressaltam o que nos faz seguir, o que consideramos imperdoável ou digno de mérito. Mas, com uma profundidade inegável e maravilhosa, também observamos a humanidade como um todo, os caminhos que trilha, o orgulho que assega, a grande dependência em ciência e tecnologia, a criatividade inerente a toda bondade e maldade que surge nos mais diversos momentos. Esta é uma ficção científica digna do gênero que carrega. Em momento algum, o autor trata seu leitor como possível ignorante, como alguém incapaz de compreender os conceitos, reflexões e momentos históricos, mesmo que esses estejam conectados a um momento futuro, apresentados durante as três partes do livro. A floresta sombria exige do seu leitor. Porém, o virar de páginas compensa cada momento de reflexão, cada detalhe empregado, cada conceito explorado. Aqui, a humanidade se transforma em uma espécie de personagem secundário e é assustador e, ao mesmo tempo, encantador observar como o autor foi sensível e certeiro ao compreender o gênero humano. Encontramos um personagem principal carismático e querido, capaz de levar o leitor consigo pelas tantas páginas desta aventura que, expandida para os conflitos do universo, é ainda mais emocionante do que observada em um problema dos três corpos. Por fim, a metáfora não poderia ser mais acertada. A humanidade encontra-se perdida em uma floresta sombria e descobrimos que existem caçadores extraordinários escondidos, observando nossos passos, possivelmente prontos para atacar. O quê? E aí a